Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a segunda parte da história das picapes Ford Série F no Brasil. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Música No primeiro vídeo da história das picapes Ford Série F no Brasil, vimos a chegada da marca Ford ao Brasil, o primeiro veículo da marca montado por aqui, o início da montagem das picapes Ford na planta do Ipiranga, onde dividi a linha de montagem com o Ford Galaxy e outros utilitários da marca, a linha Super Ford, os Ford F100 Passeio e Ford F100 Ranchero, as versões transformadas e cabine dupla, além de ambulância e outras versões, a chegada do sistema Twin Eye Beam de suspensão dianteira e suas atualizações até o início da década de 70. Para 1970, o Ford F100 vinha com duas opções de motores, ou com o 272, com 168 HP, para condições normais de trabalho, ou com o 292, com 190 HP, para condições mais severas, e três tipos de diferenciais com relações específicas para cada tipo de uso, com capacidade de carga para 800 kg e garantia de 6 meses ou 12 mil km, conforme folder de divulgação da época. Em julho de 1970, foram lançados os Ford F100 linha 1971, com desenho levemente modificado, com linhas mais retas, principalmente na dianteira, onde a grade passou a concentrar cromados apenas na proximidade dos faróis, que passaram a ser circulares e menores. Freios, suspensão Twin Eye Beam e relação de transmissão foram modificados para garantir uma melhoria de desempenho e segurança com menor consumo. O Ford F100 contava com diversos opcionais que faziam parte do catálogo de itens disponíveis neste ano. Para 1972, o Ford F100 passou pela mais radical transformação desde o seu lançamento, recebendo nova cabine, mais larga e baixa, com mais espaço e conforto, nova frente, mais alta e imponente, com novo capô, grade, faróis e setas, com um estilo totalmente renovado. Um friso longo estampado à meia altura do perfil começava no paralama dianteiro, percorria a porta e prolongava-se até a caçamba. Um friso cromado inferior também aparecia na lateral da picape. Internamente, mantinha o painel de instrumentos com escala horizontal e luzes espia, os novos bancos eram feitos com espuma de borracha, os pedais foram reposicionados, o isolamento termoacústico da cabine era considerado bom e a caçamba ficou mais larga e mais comprida. Recebeu o novo chassi extra reforçado e o motor, a partir deste ano, passou a ser apenas o 272, com 4.5 litros de 168 HP, que recebeu um novo sistema de carburação e o diferencial autoblocante continuava como opcional. Na suspeição traseira, com feixe de molas de duplo estágio, trazia os amortecedores inclinados para a frente, para garantir maior estabilidade. A dianteira continuava com o sistema Twin E-Beam e recebeu um novo sistema hidráulico de freios. A linha Ford 1972 de veículos comerciais recebeu o apelido, dado pela própria Ford, de avarentões, em função do menor custo de operação dos veículos. A picape media 4,85 metros de comprimento, 2,02 metros de largura, 1,82 metros de altura e tinha entre-eixos de 2,92 metros. A partir deste novo modelo, a Ford começava a destinar seu produto tanto para uso de trabalho como para lazer, focando suas propagandas na robustez e conforto do Ford F100. De 1973 até 1976, o Ford F100 não recebeu modificações profundas. Em meados de 1974, a Ford inaugurou sua fábrica de motores e fundição em Taubaté, São Paulo, antiga fábrica de peças de fundição e componentes de chassis da Willis, para a produção de unidades de 4 cilindros em linha para exportação. De concepção moderna para a época, desenvolvido a partir de um projeto europeu, o novo motor era refrigerado a água, designado LL23, e tinha 2,3 litros, bloco de ferro fundido, cinco mancais, comando de válvulas único no cabeçote, acionado por correia dentada e tuchos hidráulicos importados. Em setembro de 1976, o motor LL23, chamado de Georgia, chegou ao Ford F100. Tratava-se de uma questão de sobrevivência, pois, com a crise do petróleo e os constantes aumentos do preço da gasolina, a picape teve uma drástica redução nas vendas. O motor LL23 tinha 2.300 centímetros cúbicos, 99 cavalos e 16,9 kgfm de torque brutos, alimentado por um carburador Solex de corpo duplo descendente, sistema cross-flow, com admissão de um lado e escapamento de outro, acoplado a uma nova transmissão de quatro marchas sincronizadas e nova relação de diferencial de 4,89 para 1, mais curto que as relações disponíveis para o motor V8. Sua capacidade de carga passou para 660 kg, a bitola traseira ficou mais larga, a suspensão foi recalibrada, um novo tanque de combustível, que passou de 68 para 87 litros, foi deslocado da cabine para a parte inferior da caçamba, onde ficava o estepe, que, por sua vez, foi transferido para a lateral da caçamba. A alavanca de mudança de marchas passou para o piso, o painel vinha com pintura anti-reflexo e o sistema de ventilação foi melhorado. O motor V8, a transmissão de três marchas e o diferencial autoblocante permaneceram como opcionais. Para as linhas 1977 e 1978, mais uma vez, apenas pequenas intervenções foram feitas no Ford F100, porém, em 1979, grandes novidades na linha apareceram. Para o Ford F100, surgiu a versão limitada Super Série, trazendo 11 itens diferenciais para picape, como ignição transistorizada, pintura em duas cores, faixas decorativas, proteção na base da caçamba em madeira, buzina dupla, luzes de cortesia, lavador de para-brisa, ventilador e desembaçador, espelho retrovisor externo do lado direito, eixo traseiro antiderrapante e conjunto interno de luxo. Nesse mesmo ano, chegou ao mercado a versão com motor diesel do Ford F100, com capacidade de carga de 1.005 kg, o Ford F1000. Vim equipado com o motor MWM 229 barra 4, longitudinal, de 4 cilindros em linha, 3.922 centímetros cúbicos, com 83 cavalos de potência e 25,3 kgfm de torque brutos, com bloco e cabeçote de ferro fundido, que usava camisas molhadas, com lubrificação por borrifamento nos pinos de pistão, paredes de cilindro e corrente de distribuição, e sob pressão nos mancais principais, bielas, mancais de eixo comando e tuchos. Tinha câmbio de 4 marchas sincronizadas, alimentação por aspiração natural e injeção direta de combustível, além de refrigeração a água e ventilador mecânico. Seu sistema elétrico de 12 volts era alimentado por duas baterias de 48 amperes, principalmente para suportar as operações de partida, já que o motor de arranque exigia muita energia para dar giro inicial no virabrequim, devido à alta taxa de compressão. Curiosamente, para desligar o motor, o motorista virava a chave do contato e o motor só parava de funcionar depois de puxada a trava de parada à direita da coluna de direção, quando o sistema de alimentação do motor era interrompido. Dr. Anne Sandro Dr. Anne Sandro Amém. Vinha com suspensão dianteira independente, sistema de barras duplas e molas helicoidais e traseira com fecho de molas semielípticas. Tinha freios a disco ventilados na dianteira e tambor na traseira. Internamente recebeu novo acabamento com novos bancos e novo painel de instrumentos com dois mostradores redondos maiores, sendo velocímetro com luz espia de farol alto e odômetro à esquerda e contagiros à direita. Na extremidade esquerda ficava uma área demarcada para a colocação de instrumentação adicional. Contava ainda com quatro marcadores menores, sendo os marcadores de combustível e de temperatura do motor à esquerda e marcadores de carga de bateria e de pressão de óleo à direita, além dos comandos de acionamentos e porta-luvas. Tinha a direção hidráulica como opcional. Legenda Adriana Zanotto Surgiu também a versão Super Série para o Ford F-1000, que diferenciava das outras versões pelo friso cromado no capô, pintura metálica em dois tons, espelho retrovisor antiofuscante, faixas laterais, bancos com acabamento exclusivo em duas cores, eixo traseiro antiderrapante, rádio e direção hidráulica, além dos itens que compunham o Ford F-100 Super Série. Em 1980, atendendo ao Proálcool, Programa de Incentivo à Produção de Combustíveis Alternativos, instituído em 1975 pelo governo federal no Brasil, a Ford lançou motores a álcool para as linhas Corcel, LTD e Landau. Fruto de três anos de pesquisas e testes, carros e motores receberam grande quantidade de modificações, de modo a se adaptarem ao maior poder calorífico e à ação corrosiva do novo combustível da época. Em 1982, a Ford anunciava o lançamento do Ford F-100 com a opção do motor 2.3 movido a álcool com 84,2 cavalos, ignição eletrônica e freios a disco na dianteira. Homologados pela STI, Secretaria de Tecnologia Industrial no Ministério da Indústria e Comércio, esses motores tiveram aumentados a taxa de compressão, ganharam novo coletor de admissão aquecido e sistema automático de partida, o primeiro no país. Carburador, tanque e bomba de combustível também receberam tratamento anticorrosivo por banho de níquel, estanho, cromo ou cadmio. A tubulação do sistema de alimentação foi substituída por cobre e nylon e triplicada a capacidade de filtragem do combustível. Os motores álcool da Ford tiveram, na época, a reputação pela imprensa especializada como os melhores e mais resistentes à corrosão dentre os disponíveis no mercado. Em 1985, foi lançado o Ford F1000 SSS, Super Série Especial, edição limitada de 2 mil unidades, personalizada pela própria Ford, que vinha com faixas laterais decorativas, acabamento diferenciado da tampa traseira, rodas exclusivas e apenas nas cores preto ou marrom. Ela trazia ainda bancos exclusivos, divididos em 1 terço e 2 terços, reclináveis no encosto e com regulagem em altura para o motorista, vidros verdes, painel de instrumentos que recebeu acabamento em cinza, tinha volante de 3 raios, direção hidráulica e rádio AM-FM. Alguns desses itens eram opcionais para essa versão. No segundo semestre de 1985, foi lançado o Ford F1000 A, movido álcool. Externamente, essa versão podia vir nas cores branca ou prata, com faixas decorativas em 3 tons de azul e maçanetas pretas. Internamente, trazia o mesmo conjunto de bancos, da versão Super Série Especial, divididos em 1 terço e 2 terços, reclináveis no encosto e com regulagem em altura para o banco do motorista, e revestimento na cor preta com filetes azuis e vinha com novo volante de 2 raios e menor diâmetro com assistência hidráulica. A grande novidade era o motor, um 6 cilindros movido a álcool, produzido na Argentina, na fábrica de Pacheco, e foi adaptado para o novo combustível no Brasil. Ele ganhou uma nova câmara de combustão, de alta turbulência e dissipação de calor, com volume reduzido, que com o uso de novos pistões, permitiu um aumento na taxa de compressão. Esse motor tinha o mesmo esquema de proteção contra a corrosão dos demais motores Ford a álcool, além de receber o novo carburador de corpo simples e a bomba de combustível, que tinha uma camada de níquel. O tanque era revestido com estanho e as mangueiras de combustível eram de aço inoxidável. Para um aquecimento mais adequado do motor e um melhor aproveitamento do combustível, a Ford usou o seu tradicional esquema de encostar o coletor de escapamento no dia de missão, além de contar com o recurso de puxar ar quente em cima do coletor. Usava também o sistema de partida a frio tradicional da marca, automático, utilizando gasolina. Com isso, o motor seis cilindros de 3.620 cm³ do Ford F1000A gerava 111,5 cv e 26,9 kgfm de torque brutos e tinha acoplado uma transmissão de quatro marchas. Outras novidades eram as calotas integrais e a utilização de pneus radiais, item este que teve sua primeira utilização em picapes no Ford F1000A. Outras novidades eram as calotas integrais e a utilização de pneus radiais, item este que teve sua primeira utilização em picapes no Ford F1000A. Nesse período, cada vez mais, as picapes deixavam de ser utilizadas exclusivamente para trabalho e passavam a ser utilizadas cada vez mais para o lazer. Transformações em modelos 4x4 com o sistema da Engesa e modelos de cabine dupla começavam a crescer no mercado. Para 1986, a Ford apresentou pequenas alterações na linha. A picape recebeu uma reestilização frontal com grade plástica de quatro faróis retangulares, diversas opções de pintura em dois tons, sempre separados por um adesivo que simulava um efeito degradê na linha de cintura. Internamente, o painel ganhou o acabamento almofadado e a opção de teto solar removível se estendia para toda a linha, incluindo a F100 em seu derradeiro ano. A cronologia das atualizações da linha continuaremos vendo no próximo vídeo. Aqui finaliza a segunda parte da história das picapes Ford Série F. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!